Música Oi gente, aqui eu falei a Bigmer E bom gente, no vídeo hoje eu tô aqui no Brockhaven Justo com a minha irmã Oi gente, tudo bem? E a Elô mandou bem assim pra gente Invadir a casa de alguém vestida de Barbie Isso mesmo, aqui somos nós Mas a gente vai fazer várias coisas É, estamos aqui de Barbie Aproveitando, vem cá nas minhas costas e vamos lá Vamos chegar na casa das pessoas Invadir, eu vou roubar cofre Eu vou irritar os outros Eu quero nem saber que eu sou uma Barbie brogueira Você tá vendo como eu sou chique? Com certeza Oi meninas, tudo bom? Hoje eu estou aqui no Brockhaven E tá, vem nas minhas costas e vamos Vem, vai ser mais rápido Pra quê? Eu vou entrar Vem, não Mas aí, eu vou lá Ai, ó, você tá indo pro lado errado Eu vou assim Pelo amor de Deus Minha filha, não gostou? Faz B, ó Vai, diabo, eu já tô lá na frente, você tá enrolando Cadê você? Ai, não sabe nem pra onde é Por isso que eu fui pra vir nas minhas costas Mas tem casa ali em cima, ó, ali, ó Justamente, eu tô vindo aqui pra cima Não, mas ali pro outro lado também tinha Mas tá bom, tô indo Aqui tem mais Quer que eu te leve nas costas? Eu tô de cavalo? Não, não preciso Eu mesma Eu tô de cavalo Não, não, não Não, não é lava a gente Aqui, ó, deixa eu ver se tem gente aqui dentro Aqui não tem ninguém Não tem Oh, meu Deus Cadê o povo? Vamos caçar a casa que tem alguém dentro Vamos esperar, Bia Vamos caçar Aqui, ó, o povo fala Tá lindo Lá pra baixo tem mais Aqui pra cima tem também Então vamos, então vamos, gente Quando a gente encontrar, eu volto com vocês Dois mil anos depois Eu entrei em uma casa Que casa? Que eu não tô nem te vendo Olha, eu tô conseguindo abrir Aqui, tô indo, tô indo, tô aqui Tô aqui, tô aqui Eu consigo abrir e fechar Poxa, tem casa que bugue no ar Quem que é você? Ai, eu não consegui entrar, Bia Olha, eu vou botar fogo na casa dele Bia, como que você entrou aí? Não sei Não dá pra você botar fogo não, louca Eu acho que vai dar não Bia, abre pra mim Ué, mas não tá aberto não? Pra mim tá aberto Não, pra mim tá fechado Entra Aí, 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 foi Vem Aqui Oi Olá Deixa eu falar com ele aqui Oi Eu disse oi Fala comigo, menino Vamos Daí pega ele e fala em inglês Olá Olá Você viu meu castelo? Você viu Como escreve? É quem? É quem? É assim? É Você viu meu castelo? Você viu quem? A outra vindo de casa Você viu meu bofe? Me responde Oi Ainda tá na cabeça dele Sim Ah, ele saiu Nossa Ignorante Que isso, gente Vou ir atrás de outra pessoa Vou pegar meu cavalo e vou embora Deixa eu ver aqui Que palhaçada Tanto trabalho pra achar Eu consegui abrir aquela porta Ele deve ter ido atrás do meu bofe Pode ser Pode ser Ai, que elas conseguiam abrir Mas essa aqui não vai Meu cavalo Entra, entra Dá pra pular, mas eu acho que tem ninguém aí Espera aí, tentava pular também Mas não tá indo Vai que alguma porta tá aberta Não, tem ninguém aí, Vi Olha, e essa aqui na rua A casa dela aqui Tem outra casa aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tem que subir a escada Aqui, ó A pessoa da casa tá aqui Deixa eu ver a minha amiga Oi Oi Eu disse oi Oi Fala comigo É ela mesmo, a dona? É, é pra ser Sei lá Ela tá correndo da gente Ô, volta aqui Ela catou uma arma Ela catou uma arma Pera, pera Calma, calma, gente Calma Ela atirou Paz e amor Oi Minha filha Me responde Para de atirar Oi, meninas Tudo bom? Hoje eu vim aqui tentar roubar a casa dessa mulher E ela tá correndo em mim Que que é isso? Faz amor, tia Tá Será que ela não consegue entrar na casa dela? Se conseguir eu vou roubar o cofre dela Eu tô subindo com o meu cavalo Nem se essa casa tem cofre Mas eu vou atrás Entra, entra Ela tá vindo? Entra, eu tô aqui dentro Ela tá lá embaixo Pera, vem se tem cofre Acho que deve ter aqui pra cima Onde tem o cofre? Não sei, caça aí Aqui é o banheiro Cofre Eu já tô Aqui Ah O que ela fez? Ela trocou de casa Ela trocou de casa Ela trocou de casa Mas entra, entra, vem O cofre dessa aqui é aqui em cima Vem Olha, menina Deixa eu pegar minha bomba Pera Cadê? Tá saindo minha bomba Onde que é, meu Deus? Pera, minha filha, aqui Peguei a bomba Tô procurando Essa casa tem cofre? Aqui Tá explodindo Achou? Pera aí, eu doida Vai, pode Tá explodindo Tá explodindo Explodi Pega o dinheiro Pega o dinheiro Pega, pega Pega Vai, vai Oi, meninas Eu já roubei esse cofre aqui Agora eu vou embora Corre, Bia Corre Vai, vai Vem, Fia Vem Antes que ela vem de 12 Atrás de nós Vem que eu vou catar meu cavalo Vou sair bem plena Cadê meu cavalo? Ixi, ela roubou nosso cavalo Ai, meu Deus Eu não consigo Pera Só chamar a polícia Já era pra nós Vem, meu cavalo Vem Aqui, dinheiro Vou falar Perdeu Playboy Vai lá, perdeu Playboy Deu tudo tag Perdeu Playboy Eita, a Bia tá fugindo de cavalo Vamos atrás de outra Com o dinheiro na mão Deixa eu ver Ela catou um carro Cuidado Cuidado Ela tá na polícia, minha filha Vai indo aí, Bia Vai indo Tem como roubar a polícia Tem como roubar o banco Então vamos cadar o banco Não, eu quero atentar os outros Vamos caçar outra casa aqui, Bia Oi Tem gente aqui, pequena Ah, mas eu quero a casa dela Eu quero roubar o copo dela Mas antes que a gente vai achar mais casa A gente já foi Vamos em busca Vamos na igreja Que isso Vai que tem alguém na igreja Vai que tem alguém Dentro das casas daqui de cima agora Vamos procurar, Bia Mas a gente já veio nessas casas Uma hora nós acha, amiga Não veio não? Ali, ó Bia Aqui, ó Tá a pessoa aqui dentro Tem duas meninas ali dentro Pera aí Eu vou dar um jeito Delas aqui Fala de casa Pera Jesus Eu vou tacar uma bomba lá dentro Pela minha cabeça Eu tô aqui do lado de fora Ela explodiu de ladeira Ela não me responde Abre a porta Eita, pega Pera Abre a porta Eu vou falar Você viu o quem? Meu Deus Eu não consigo nem escrever Eu perdi meu castelo Castelo Gente, ela tá parado Andando pra minha cara E não tá nem aí Me ajuda Silêncio Absurdo Não sei se ela fala em inglês Vou tacar a bomba Ela tá correndo Explode Bia, ela sentou Tá nem aí pra nós Moça Abre a porta Por favor Queria atacar fogo Bia, cadê ela? Ela subiu Eu vou tentar bugar Eu não consigo abrir essa porta Pera aí Será que se eu enfiar ali o cavalo Eu consigo? Eu tô tentando Deixa eu montar aqui Eu não consigo entrar aqui no cavalo Eu não sei se tem como bugar aqui Eu acho que não tem não Eu vou tentar Um momento E tem outra menina aqui junto Sério? Não tá dando Vou tentar Pera aí Vamos tentar entrar no negócio Ela foi lá pra cima eu acho Aqui tem cofre Eu quero roubar Eu também quero roubar Vai aquela aqui ali em cima Eu quero o meu cavalo preto Jesus Bia, pera Vamos aqui Abre Tenta subir pela janela Não dá A janela é fechada Mas eu tô olhando ali em cima Não tá dando, velho Não vai, Bia Não vai Pera, cavalo Fica aqui Aqui tem outra porta Que raiva Devia dar pra abrir as portas Tá tudo doido Que ódio Pera aí Seu cavalo bugou Ela tá aqui, ó Abre, por favor Open the door O seu cavalo bugou Tenta subir em cima dele Pra ver se ele te buga Eu já tentei, Bia Não vai Mas ele tá aqui bugado Vamos pra outro lugar Que essa mina me estressou O que é isso, gente? Ah, cadê meu cavalo? Eu não sei Meu cavalo tá ali em cima Coitado do meu cavalo lá Olha o jeito que ele tá Mas não dá Como que a gente sai daqui agora? Isso aí eu já não sei O meu cavalo Ele me deixou Ai, mas como eu queria Que desse pra botar fogo Nessa casa Carol, e agora Eu não consigo Vou conseguir sair daqui Vou catar aqui, ó Vou tacar a bomba lá dentro Até amanhã Me dá permissão Pra mexer no seu cavalo? Pra quê? Pra eu pegar o meu lencinho Não, não precisa Vem comigo Sobe, sobe Vamos Vamos, agora nós vamos embora Vai Meu cavalo Ai, meu Cadê seu cavalo? Tá ali em cima Do negócio preto Que negócio? Ai, e Cadê meu cavalo? Sai, desce Olha, ela tá aqui A menina, ó Eu não consigo Oi Hello Hi Meu cavalo Ih, Bia, ela não tá atendendo Nós mesmo não Vamos pra outro lugar Ela que tá falando oi A outra menina disse Vamos atrás dela Será que é ela? Não sei A outra correu lá Não sei, eu vou atrás também Vamos Vamos de cavalo Disse oi Eu tô atrás dessa pessoa Que disse oi Vem, Bia Grama Me siga Essa aqui fala em espanhol Sei lá Que língua é essa Sei lá Só me segue Vem Aqui, ó Tem uma aqui dentro Com o cavalo em trem Cadê? Cadê? Eu tô na casa dela Entrei na casa dela Não, onde, louca? Aqui, ó Por trás, por trás Tá aberto aqui Vem Aí, aí mesmo Tô aqui, tô aqui Oi Eba Oi Oi, meninas Tudo bom? Consegui entrar nessa casa aqui Agora nós vamos acalmar Ai, meu Deus Esse, ó Jesus, ali, ó Onde fica o cofre? O cofre dessa casa? Vixe, aí eu já não sei O que não tem? Será que não é lá embaixo? Eu tô estômago Aqui, Bia Aqui em cima Aqui onde? Espera Aqui, aqui Cadê? Aqui Vem, vem Tô explodindo Um cofre, meninas Vai, vai Ensinando vocês a como explodir o cofre Você roubou o dinheiro com o tempo Vem aí Ah, ela tá aqui em cima Vamos enxergar na cara Torre, meninas Desce, desce, desce Meninas, após você roubar a caca Vamos sentar no sofá dela e assistir uma TV também Tô nem aí Oi Que isso, gente? Você viu meu castelo? Perdeu Castelo Playboy Vai dar tecno Cadê? Quem tá me dando? Perdeu, Playboy Toda hora a pessoa me dá oi Mas eu não acho essa pessoa que me dá oi Eu não sei Tem alguém te dando oi Mas também não pode estar Não, eu perguntei Cadê meu castelo Não, você viu meu castelo? Vamos ver se a pessoa responde Ai, tô rica, querida Pra onde nós vai agora? Pra onde nós vai agora? Pega meu cavalinho Tchau, querida Botar fogo Esfregar na cara dela aqui, ó Que eu tô com o meu dinheiro O que que vem aqui? Nossa, ela tá nem aí pra nós Partiu, cavalinho Bora, vamos pra outra casa Fiz o que nada aconteceu E agora? Como sai? Aqui, pulando aqui, ó E pela porta Não, pula a cerca aqui, ó Passei pela porta Eu tenho como abrir ela Olha, que menina A menina abriu a garagem A menina abriu a garagem Mas essa aqui é a casa Que nós invadiu aquela hora Eu vou invadir de novo Vou assaltar de novo Não tem problema Vai de novo invadir a casa Da coitada? Cadê? Cadê? Onde que assalta? Cadê? Eu queria conseguir botar fogo Mas não dá Que raiva Eu tô procurando Aqui, vai Explode Que raiva Dois brudinhos de novo O corpo da menina Bia, chega Ela não aguenta mais Que isso, gente Essa Barbie Ah, a Barbie tá presa Eu não abro pra você Eita, não abro É aqui, ó Bia E agora? Vem na garagem Aí, aí Vamos embora Vamos atrás de mais alguém Deixa eu ver aqui, ó Vamos, vamos Vez, vamos pra cá Que canto nós vai? Não sei Só vamos, né? Só segue reto Sim, só procura Bia! Que? Eu roubei Meu Deus Que? A menina O que? Ela tá no meu colo Como? Ela Eu assaltei a casa dela E ela grudou no meu colo Ela mandou Vem cá, menina Vem cá Ela não quer, Bia Ela não quer Não, eu vou até aqui Vem nas minhas costas Essa Barbie é debochada Ela vai sair correndo Ela não quer aceitar Vem nas minhas costas E eu acho que a menina Vai colocar uma casa aqui Ela vai nas minhas costas Que isso? Ela vai nas minhas costas e saiu Tá doida, mas se jogou Vamos, Bia Atrás de outra Ó, colocou uma casa Epa Essa Essa aqui tava dando um oi pra gente É? É Deixa eu falar Oi, menina Eu disse oi Tudo bem A Pri, a Pri A Salve Me dá permissão Quero faxinar Sua casa Onde já viu Barbie faxineira? Eu sou a Barbie faxineira Cadê ela? Onde que eu vi no cofre dessa casa? Onde que ela tá? Lá pra cima O cofre é aqui, ó, Bia Ela tá na frente do cofre Eu nem vi Eu vou roubar, eu vou roubar Me dá permissão Sprode, Sprode, Sprode Eu tô aqui pedindo a confiança dela E você querendo assaltar a coitada O que é isso? Você é você, minha filha Eu tô tentando assaltar ela Bia, ela não tá nem aí pra nós Ela nunca passa Mano, a Bia é fogo, velho A Bia é fogo Perdeu Você quer vir nas minhas coças Ou você quer me pegar? Moça Era pra pegar ela Mas você não coisou Moça Deixa eu fazer um churrasco Moça Tô com fome Perdi minha casa Ok, obrigada Obrigada pelo quê? Dá permissão Dá permissão pra nós, moça Dá permissão Tô com fome Não Moça grossa Por favor Por favor, moça Eu não vou fazer nada Eu vou sim, vou botar fogo na casa Mas fora isso, tá tudo sob controle Come lixo Credo Fique até triste Nossa, moça Bota Sprode Eu só quero ser sua amiga Mas ela não quer ser nossa amiga, pelo jeito Eu sou a Barbie Eu perdi meu castelo Uai, tô conversando com ela Eu perdi o meu também Deixa eu comer algo A gente tá com... Eu tô sentindo que ela... Nossa Por favor Bia, se ela te enganou a Nônia, você tá correndo? Se ela te enganou a Nônia, você tá correndo? Saiu a Nônia, eu tô botando e só explodindo a casa dela Para de explodir a casa da menina Tentando conseguir alguma coisa para a Nônia comer E você tá aí... Ela vai pegar alguma coisa para a gente comer Ela abriu a geladeira Vou falar Eu... Moça, eu quero churrasco Eu quero churrasco Por favor Abre Tá aqui fora, não tá? O churrasco É Liga a churrasqueira Por favor Vem Por favor, moça Ela não vai abrir E eu acho que ela vai xingar a Nônia E eu não tô preparada para ela xingar a Nônia Olha, vamos dar uma de faxineira Ela trocou de roupa, do nada Lava, 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 lava Isso aqui é falava por acaso Que isso, minha filha, fica louca Sei lá Pia, ela não quer dar atenção Liguei a TV Vamos Ah, não, não é ela que disse Não, é outra pessoa Chequeira Moça Eu limpo Em troca de churrasco Tô, tô jogando dinheiro na cara dela Bia, você assaltou o cofre dela Você que fez perder a nossa confiança Ela nem tinha confiança na gente Primeiro dia que se eu for O botão aqui devia funcionar para botar fogo Mas não funciona, velho Não funciona Que botão? Aqui, ó On the demand firepress Ali, ó Eu acho que ela tem que dar permissão de co-owner lá Fala, sei lá Sei lá Mas ela não quer ser nossa amiga Vamos fazer um teste na sua casa, diz Não, não vai botar fogo na minha casa, não E quer testar na minha? Não, também Abriu, abriu 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 Você? Mas eu não consigo Meu Deus, fogo Fogo Ai, Bia, vai, Bia Coloca a comida Aí Pronto, pronto Agora a gente Fecha, Fé Bia, Bia Fica aqui, fecha que tá acontecendo nada Fica quieta Quietinha Bia, tá pegando fogo Bia Tá pegando fogo Olha ali, Bia Bia, disfarça Disfarça, por favor Meu Deus Vamos falar Moça Espera pegar fogo na casa total Senão ela vai desligar Não pega na casa total, eu acho Pega Começa a pegar fogo nos locais Deixa eu ficar quieta aqui então Espera Quietinha, Bia Não tá acontecendo nada Oi, meninas Hoje roubamos essa casa aqui De boa Você é linda Vou elogiar nela Você é maravilhosa E o fogo vem Você viu meu marido Obrigada Ela é convencida Nossa Nossa Eu perdi o quem O quem Me ajuda Bia, ela tá olhando lá fora Não tá não Bia, ela achar lá, viu Espera Meu castelo Eu tô com medo Não vi Que pena E eu com o dinheiro dela jogando Que pena, querida Agora eu vou Não, eu ia tentar Ela falando ali Que tá pegando fogo Gente, eu não tô acreditando Nessa situação Meu Deus Olha pra televisão Deixa eu ver aqui Tem coisa mais legal Nessa TV Vem, vem Vem ver com a cabra Sim, vamos distrair ela Não sei, cadê Deixa eu passar Vai mudando Enquanto você tá pegando Muito fogo Deixa Ela que luta Eu não sei se pega fogo Na casa inteira Mas às vezes Começa a sair Aquelas faíscas Você não lembra? Sei lá Cadê a cabra Que eu não tô achando É só às vezes que vem Ah, não tem Eu acho Bia, o fogo tá aumentando Calma, espera Olha ali fora Deixa eu ficar quieta aqui Ai, veio a cabra Eu acho que era aquilo Eu vou montar outro look E eu vou perguntar pra ela Se eu tô bonita Um segundo, por favor Ah, que bonitinho Que isso, gente Carol, ela mudou de roupa de novo Eu não consigo mudar meu avatar Carol, ela tá sem brusa Oh, Jesus Eu não consigo mudar meu avatar Olha, eu tô uma filha Que isso, Bianca Eu quero tomar filha também Eu sei onde que é a filha Mas eu esqueci, pera Que pena, vai ficar querendo Onde que é a filha? Não sei Ai, Deus Perdi Um momento, eu vou achar Jesus amado A filha é aqui, não é? Não, pera Deixa eu analisar aqui fora É aqui, a filha Aqui, ó Por que você consegue abrir a porta E eu não? Peguei o menino Gostou? Carol, não Você vai dar muito na cara Que tá pegando fogo Ela nem vai olhar E eu acho que o fogo Não vai sair dali O fogo vai ficar só isso Não dá mais pra abrir É, Bia Já era pra nós Eu acho que foi ela que abriu Eu acho que foi ela que abriu Fala que tá pegando fogo Daí ela abre Meu Deus Tá pegando fogo Não sei como Nunca nem vi Sua casa vai explodir Cuidado Tá com uma bomba Tá com uma bomba Vai, vai, vai Cuidado Tá com uma bomba Tá com uma bomba Bia, ela não tá nem aí Se ela não tá nem aí Eu tô muito menos A casa dela que exploda É que ela tá trocando de roupa Eu acho Eu tô nem aí Eu vou roubar o cofre Pra finalizar isso aqui Eu vou embora dessa casa Como se nada tivesse acontecido Moça Bia, Bia Tá dando pra fugir aqui por cima Pegando fogo Vem, Bia Tá dando pra fugir aqui por cima Vem Eu tô falando pra ela Tá pegando fogo Explodir, vamos embora Deixa ela pra lá Vai, vai, vai Bia, ela tá vindo Pega o dinheiro Chora, chora Vai, vai, vai Cavalo, cavalo É a bolsa Adeus Eu tô vindo atrás Bia, ela tá correndo atrás de mim Carol, dá pra gente entrar pra dentro Bia, socorro Cavalinho Ela tá correndo Eu vou entrar aqui Entra do lado de fora Ela vai entrar pra casa Eu tô do lado de fora Ela vai vir pegando fogo Deixa pra lá O importante é que eu roubei ela Eu tô na casa dela Eu vou pegar Ela vai ver o fogo Ela vai passar O cavalo tá pegando fogo, véi O cavalo tá pegando fogo Ela tá pegando fogo Eu também tô pegando fogo, Bia Olha, sinceramente Ela tá diminuindo E eu tô aumentando Ela diminuiu Eu tô aumentando Bia, essas barb eu acho que já Prontou demais Ela tá diminuindo E eu tô aumentando Acho melhor nós parar por aqui, entendeu? Coitada dessa moça Ela foi até gente boa Ela tirou a casa Não sabia apagar o fogo Malvada Bom, gente, comentem agora nos comentários Se vocês querem mais vídeos assim De outro jeito Enfim Isso mesmo Mandem mais desafios no Broke Não sei pronunciar, gente Mas é É o nosso cavalo É o nosso amigo Gostei Não esqueçam de comprar o nosso óculos Lá no catálogo do Roblox O link tá aí embaixo na descrição Isso mesmo E não esqueçam de usar o StarCode BIA GAMER Isso mesmo Então, gente Esse é o vídeo Será que você tem gostado? Se vocês gostaram, eu deixo um like Vou te dar certo Até o próximo vídeo E tchau Tchau